Vocês pediram, Felipe faz um duelo, faz uma luta entre Derek e Stefan Salvatore Tá bom, seu pedido é uma ordem Já que estamos na maratona de Teen Wolf aqui no canal Nada mais justo colocar um duelo entre esses dois personagens aí dessas duas séries Vamos nessa então E só lembrando que a votação para os duelos ocorre lá na aba Comunidade Toda semana tem uma votação lá, então corre sempre lá E se você entrar para o clube de canais aqui do meu canal Apenas R$2,99, a partir de R$2,99 você tem certas preferências, certas vantagens aí nas escolhas Então vamos para mais um duelo E dessa vez é entre Derek e Hale versus Stefan Salvatore Quem será que vence? Mas então, estamos falando de dois personagens que receberam grande destaque em suas respectivas séries E temos o lobo Derek da série Teen Wolf, que é o lobo beta evoluído Que é ótimo nas lutas, já enfrentou oponentes bem superiores, bem poderosos Como foi o caso dos Berserkers, tendo uma força sobre-humana Ele era ótimo nas lutas, ele era ótimo E sabemos que ele conseguiu evoluir atingindo aí sua forma lupus Uma forma bem rara aqui na série Teen Wolf, bem rara Somente ele e sua mãe conseguiram assumir essa forma aí na série Porém, estamos se tratando aqui de universos diferentes, né E a análise fica um pouco complicada, mas vamos tentar, vamos tentar Mas então, se levarmos em consideração a dieta animal de Stefan Salvatore Ele não teria nenhuma chance contra Derek, não teria Ainda mais na lua cheia, onde Derek atingiria seu ápice Mas como sabemos que Stefan acabou oscilando bastante aí na série Deixando muitas das vezes sua dieta de lado Não iremos contar com essa sua dieta, claro que não, né Pois conhecemos o outro lado de Stefan O de vampiro estripador Que se tratando de uma batalha mortal Ele não se importaria de desligar sua humanidade E partir pro fight E partir pro fight sem dó e sem piedade Sabemos que Stefan, como vampiro estripador Ele é sádico e cruel, pois ele acaba desligando sua humanidade E não está nem aí pra suas ações Digamos que Stefan, nesse estado Acaba ficando em mesmo nível de poder de um vampiro de 500 anos Como o Catherine, digamos assim, né É, bem interessante E uma curiosidade aqui pra vocês Um bônus, tá? Não vamos levar em consideração, é só um bônus Mas então, se fosse o Stefan Salvatore dos livros de diários de vampiro Lutando aqui com o Derek Com essa quantidade de sangue, gente Ele não teria nenhuma chance Derek não teria nenhuma chance Pois nos livros, os vampiros possuem habilidades adicionais Como a metamorfose Onde ele poderia se transformar em um animal poderoso E dar ultimato nessa luta Ele poderia fazer isso, gente Mas não é o caso aqui, não é o caso Só dei uma ideia mesmo, tá? Mas vamos continuar Mas então, como eu já falei Derek possui todos os poderes típicos de um lobisomem Tendo aí um diferencial Que a sua forma lupus Onde ele consegue ficar ainda mais rápido Forte e poderoso Porém, devemos parar e refletir um pouco, gente De todos os seres sobrenaturais da série Teen Wolf Os lobos têm um grande destaque, né? Porém, eles não são os mais poderosos Eles acabam sendo inferiores Em comparação aos outros seres sobrenaturais Como as Banshees Cão do Inferno Cavaleiro Fantasma Entre outros Exceto, claro A besta de Jevadã, né? E Delkelion Exceto esses dois Que fazem parte da elite dos lobisomes Scott não, né? Pois ele não atingiu seu ápice Ainda não Talvez no filme E os vampiros, digamos assim Acabam ficando à frente dos lobos Devido à sua alimentação Que é o sangue Sabemos que os lobisomes de Teen Wolf Podem adquirir ainda mais poder Matando seus betas Coisa que Derek e Scott não fizeram aí na série Não fizeram Já os vampiros, gente Quanto maior a quantidade de sangue Mais rápido Mais forte E mais poderosos Eles ficam Os vampiros têm esse diferencial Por mais que eu reconheça Todo o potencial de Derek Aqui na série, gente Ele não teria muitas chances Contra Stefan Seria uma luta fácil? Não seria De jeito nenhum Seria bem difícil Com muita porradaria Porém, Stefan Acabaria tomando as rédeas Dessa luta Nocauteando o Derek E vencendo esse duelo É digamos que se todos os lobisomes Da série Teen Wolf Fossem parecidos com os lobos Da série Crepúsculo Ah, meu amigo Não teria pra ninguém Não teria pra ninguém O lobisomem Jacob É quem diga, né? Sabemos que o lobisomem de Crepúsculo Está em outro patamar Outro nível Aqui é elite, gente Eles acabam sendo superiores Aos lobos da série de Aros de Vampiro também Sabemos disso Então, nesse duelo Eu considero o personagem Stefan Salvatore O vampiro Stefan Salvatore Como vencedor Agora me conte sua opinião Aí nos comentários Eu quero muito saber Até o próximo duelo Tchau, tchau